Novela Tititi, capítulo de segunda-feira, 19 de julho de 2021. Renato oferece apoio a Julinho e Estela se comove com a atitude do filho. Valkyria e Camila conversam e se entendem a respeito de Lutti. Edgar percebe a empolgação de Marcela, com a moda Brasil. Valkyria pede mais uma chance a Lutti e os dois reatam. Ariklenes arma um clima de sedução para tentar impedir que ao público a entrevista de Rony e é flagrado por Susana. Armandinho pede para Nicole tomar conta de Alice enquanto ele vai trabalhar. Rebeca conta para Magali que se casará com Gino. Breno descobre que Jaqueline virou freira. A ordem das pecadoras redimidas corre, o risco de perder o apoio de sua maior benfeitora Jaqueline se culpa. Massa sai da cadeia prometendo ficar com Jaqueline. Bruna decide aceitar Julinho. Renato se reconcilia com a mãe e surpreende Marcela. Marta conta para Nicole que Gabriela está grávida de Pedro. Pedro afirma que gosta de Camila e Jorgito desafia a provar seus sentimentos. Camila comenta com Thaisa que Lutti e Valkyria namoram escondido dos pais e ela aconselha a amiga a contar a verdade. Jaqueline resolve espionar Ariklenes. Vick sugere que Desiree indique Armandinho para ser modelo da agência. Jaqueline propõe a Ariklenes que eles se aliem para impedir que a moda Brasil vá para as bancas. Thaisa revela para os dois que Lutti e Valkyria são namorados. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Ariklenes não aceita se aliar a Jacas. Marcela começa a estudar os livros de moda que Estela lhe mandou. Yasmini descobre onde será o desfile de Victor Valentim e avisa Clotilde. Jaques diz para Valkyria que foi, Mabie quem contou sobre o namoro com Lutti. Júlia aconselha Valkyria a se afastar de Lutti até que seu pai se acostume com a ideia. Edgar desabafa com a mãe e confessa que ficou abalado ao ver Marcela feliz. Jaques deixa Valkyria presa no quarto, mas ela foge e busca abrigo na casa de Susana. Gustavo demonstra carinho por Julinho. Marcela passa para Susana a tarefa de demitir Eop. Ariklenes tenta impedir Lutti de sair de casa, mas não consegue. Thais a liga para Camila e avisa que agora ela pode procurar Lutti. Dorinha aconselha Breno a voltar a trabalhar na fábrica. Jaques decide procurar Susana para falar sobre Lutti. Ariklenes vai atrás de Lutti. Lutti e Valkyria se encontram. Breno diz a Rebeca que reassumirá o seu posto na fábrica. Jaques surpreende Valkyria com Lutti na casa de Susana, quando Ariklenes chega. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Tititi em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui.